Neste fim de semana o motociclista acabou perdendo a direção do seu veículo e bateu em um poste de iluminação do canteiro central na avenida Ino Resende, no setor Coacol 3, aqui na cidade de Mineiros. Com essa forte pancada, o condutor acabou fraturando o seu braço direito. Segundo informações, o motorista não se recordava o contato de nenhum dos seus familiares. Pessoas que passavam no local do acidente chamaram o corpo de bombeiros e ao chegar os bombeiros perceberam que a vítima tinha fratura exposta no braço direito, possível fratura também de pelve, conhecida popularmente como a bacia e também algumas escoriações, alguns arranhões em seu corpo. Os militares fizeram os primeiros socorros e esse motociclista foi conduzido para a unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Mineiros.